Graças a Deus, queremos saudar a todos com a paz do Senhor E vamos aproveitar que nós estamos em pé Vamos abrir a nossa Bíblia também na carta aos hebreus E estamos falando de fé Segundo alguns entendidos, a igreja é aquilo que ela ouve Quando nós ouvimos falar de missão, nós entendemos que há a palavra de Deus E nós fazemos missão E quando nós ouvimos falar de fé, que o crente deve batalhar pela sua vida de fé E deve lutar pela fé que uma vez foi dada a ele O crente se esforça para viver uma vida de fé Vamos ler versículos 1º e 2º do capítulo 4 da carta aos hebreus Nosso pastor está em viagem, foi levar a sua mãe e também o seu irmão no aeroporto E ele nos ligou e disse que dependendo do trânsito ele não poderia chegar em tempo Mas ia se esforçar para estar conosco Mas Jesus está conosco Nós sentimos a unção Sentimos a presença do Espírito Santo E nós sabemos do compromisso que Jesus tem conosco Os irmãos já encontraram, podem dizer amém? Temamos, pois, que porventura deixar a promessa De entrar no seu repouso Pareça que a outra voz fique para trás Porque também a nós foram pregadas as boas novas como a eles Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou Porquanto não estava misturada com a fé Naqueles que a ouviram Vamos ver também o 3º 3º Porque nós, os que temos escrito, entramos no repouso. Tal como diz, assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso, embora suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Cadê aqui os irmãos que estão virando certo? Aleluia! Nós vemos o escritor da carta aos hebreus falando, sobre a divisão de águas que faz a palavra de Deus. Há um povo numeroso que ouviu a mesma promessa, de que após atravessarem o deserto haveria uma terra prometida, haveria um lugar de descanso, mas eles teriam que enfrentar o deserto. Teriam que aprender a viver de uma forma sobrenatural, acreditar de que o mesmo Deus que havia libertado eles da mão do faraó, que havia feito prodígios, maravilhas e milagres na terra do Egito, haveria de acompanhá-los nesse espaço de terra, e haveria de provê-lo para eles o necessário para eles alcançar a promessa. Nós observamos de que muitas poucas pessoas que receberam a promessa, alcançaram a promessa. E aqui o escritor aos hebreus, ele diz porquê que eles não alcançaram a bênção. E ele fala, nós também, no Novo Testamento, para nós foram pregadas as boas novas. O que é boas novas? O Evangelho. O Evangelho está sendo anunciado a toda a humanidade. Todos têm, de uma forma mais restrita ou mais ampla, o conhecimento da promessa de que existe uma vida eterna nos aguardando. De que Deus, não levando em conta o tempo da ignorância do ser humano, agora Ele mandou pregar o Evangelho a toda criatura, para que todo aquele que crer e for batizado não pereça, mas seja salvo. Bendito é o nome do Senhor. Também, nesse Novo Testamento, em que após as boas novas de salvação do Evangelho são anunciadas, a palavra da pregação não aproveita para muitos, não resulta em vitória, porque não está misturada com a fé daqueles que a ouvem. A palavra do Evangelho vem a surtir respeito, a produzir resultado, a fazer com que pessoas alcancem a promessa do Evangelho, quando as pessoas investem fé naquilo que houve. Muitas pessoas podem ouvir a mesma mensagem durante 40, 50 anos, e nunca alcançar a promessa daquela palavra, porque não conseguem crer. de que aquela palavra é verdade, e ela é poderosa para se tornar realidade na vida dEle, no dia em que Ele está vivendo. Jesus lança em rosto, aos seus conterrâneos de Nazaré, e diz, olha, se em outras cidades como Sodoma e Gomorra, eles vissem um milagre, como vocês viram aqui, eles teriam de ser convertidos, ser arrepentidos, teriam de se humilhar com pano de saco e cinza, porque no tempo de Sodoma e Gomorra, eles não viram milagres como eles viram, na terra de Cafarnaum, nas cidades onde Jesus passava e andava pregando o Evangelho. para nós que ouvimos a mensagem do Evangelho, e abraçamos a promessa do Evangelho, o escritor diz, nós, aqueles que temos crido, nós entramos no repouso de Deus. Uma das primeiras promessas que Jesus dá, quando Ele lança o maior desafio, o maior apelo, o maior convite, para aqueles que estavam ouvindo a Ele, Ele diz, vinte a mim, vocês que estão cansados e oprimidos, que eu vos alivierei. Tomem sobre vocês o meu julgo, e aprendem comigo, porque eu sou manso, sou humilde de coração, e vocês vão encontrar descanso para a alma. Bendito é o nome do Senhor. A pessoa que ainda não tem Jesus, que ainda não confia nele, vive uma vida cansada, uma vida sem prazer, uma vida sem expectativa de uma melhora, sem nenhuma esperança de ver um futuro bom. Mas quando nós viemos para Jesus, quando ouvimos o convite de Jesus, Jesus disse, venha para mim, mesmo cansado, mesmo sobrecarregado, que você vai encontrar alívio. E não somente isso, eu tenho uma vida melhor para você. O fardo do pecado, o fardo do mundo, o fardo da idolatria, o fardo da incerteza, é pesado demais para o ser humano. Eu vou dar um fardo, um julgo melhor para você levar. Jesus lhe dá para nós uma cruz, que nós conseguimos carregar. Aleluia! Aleluia! Bendito é o nome do Senhor. Ele dizia, ainda além disso, você vai encontrar repouso, você vai encontrar descanso para a tua alma. Como é que nós vamos entender isso? Que o crente não tem luta, que o crente, o povo mais perseguido da terra, o povo mais zombado, mais desprezado que existe na terra, ele vai viver uma vida de repouso. Que repouso é este? Que a Bíblia Sagrada fala de que existe um repouso, existe um lugar de descanso para a alma cansada. A Bíblia diz, portanto, aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas férias já se passaram e eis que tudo se fez novo. Quantas pessoas que, quando estão quase morrendo, pagam milhões de dólares para que a família congele o corpo na esperança, e uma esperança muito mentirosa de que um dia a ciência poderá se multiplicar, se aperfeiçoar a tal ponto de que eles venham a descongelar aquele corpo que já está sem vida e aquela pessoa possa recomeçar uma nova vida aqui na terra. Ao passo que a Bíblia Sagrada a verdade absoluta de Deus para a vida do ser humano diz que o homem está ordenado morrer apenas uma vez e depois disso vem o juízo. Aleluia! Nós, pela fé, ouvindo o Evangelho, abraçamos o Evangelho e nós entramos no repouso de viver uma vida nova, viver em novidade de vida, as coisas velhas que nós aprendemos no mundo ficaram para trás, aquela velha vida de viver em grado, invejoso, de viver uma vida pecaminosa, uma vida egoísta ficou para trás e Jesus nos deu uma oportunidade de nós, além de vivermos uma vida nova, nós entrarmos no repouso do Senhor. Aleluia! Quantas pessoas vêm aflita, vêm perturbada deste mundo e quando há dentro, dentro da casa de Deus, um lugar como este, eles dizem, mas como este lugar é bom, como eu me sinto em paz neste lugar, porque a pessoa está em um ambiente de paz, aonde o repouso de Deus se manifesta, bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia ainda diz, de que o justo ele vive na fé e se ele recuar, se ele voltar atrás, a minha alma não tem prazer dele. Nós, porém, não somos como aqueles que se retiram para a perdição, mas nós somos aqueles que creem para a conservação da alma. Aleluia! O segundo desafio para aquele de que encontrou o descanso em Jesus, encontrou um lugar de repouso para a sua alma, ainda que vive num mundo de perdição, num mundo que contraria a sua fé no dia a dia, mas nós temos paz em Jesus. A primeira coisa que Jesus diz para os discípulos depois de haver ressuscitado, a adentrar no lugar em que eles estavam com medo, Jesus diz que a minha paz esteja convosco. Aleluia! Quando a nossa alma não tem paz, ela não encontra clima para produzir, para prosperar, nada. Quando os irmãos leem uma notícia, ouvem uma notícia, ou assistem uma notícia de que num país existe guerra, os irmãos já observam de que naquele país nada se pode construir. Nada pode prosperar por causa da guerra, por causa do conflito que coloca em risco qualquer atividade. Então, há uma necessidade de paz para que haja prosperidade, para que haja construção de alguma coisa, para que algo venha a ser edificado, venha a melhorar. na vida do ser humano que ainda não tem a paz de Jesus, nada da vida dele prospera. Ele não consegue alcançar aquilo que ele busca, ele não consegue alcançar uma vitória e uma bênção, porque ele vive em constante guerra e constante conflito, ele não continua a acreditar dia após dia, ter uma vida de fé constante. E aqui o escritor aos hebreus diz, o justo ele viverá enquanto ele tem fé. Nós apenas conseguimos viver para Deus, trabalhar para Deus, fazer algo para Deus enquanto a nossa fé no Senhor não desfalece. E se o justo recordar, se ele abandonar a sua vida de fé, a alma de Deus não tem prazer nele. e continua dizendo, nós porém não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas nós somos daqueles que continuam crendo para a conservação da alma. Bendito o nome do Senhor, vamos estar em perto. Eu vi testemunho de uma irmã, ela hoje tem 78 anos, e ela conta que certa vez ela foi fazer uma grande queima de velas para um padroeiro que ela era devota, e para sua surpresa num determinado dia em que ela foi fazer ali pagar aquela promessa, diz ela que olhou um pouco atrás daquela imagem, havia várias imagens do mesmo ídolo, do mesmo padroeiro que estavam quebradas e esmiuçadas atrás daquela, e ela caiu em si e disse meu Deus, em quem eu estou depositando a minha fé? O ser humano falha pelo menos de duas maneiras diferentes e distintas com relação a fé, e a primeira delas a depositar a fé naquilo que não tem vida, eu me lembro que desde pequeno meu pai e a minha mãe me ensinaram a dirigir as minhas orações aos padroeiros que eles conheciam como protetores, e eu orava muito para São Paulo, eu orava muito para São Pedro, eu orava muito para Maria mãe de Jesus e desde bem pequenininho meu joelho era carijado de tanto ficar em oração noite após noite esperando quem sabe uma resposta esperando quem sabe um milagre como resultado da minha devoção e da minha fé bendito bendito o nome do Senhor mas quem está morto a Bíblia Sagrada diz que cessou o seu trabalho nesta terra e quando a nossa fé é depositada em algo inerte em algo que não tem vida nós não alcançamos resultado nós não alcançamos milagre de uma forma talvez pior do que isto é quando a pessoa tem a oportunidade de depositar a sua fé a sua confiança naquele que tudo pode naquele que é real naquele que é verdadeiro e que tem interesse cooperar o milagre a pessoa não crê bendito o nome do Senhor é muito fácil em nossos dias nós encontrarmos multidões de pessoas que dizem que são evangélicos mas elas depositam a fé no dono de tal igreja no pastor que é dono de tal igreja e nunca vão alcançar a vitória da parte de Deus aleluia quando você vem para a campanha mais a tua fé está mais na campanha do que no Senhor da campanha naquele alguém te chamou para uma novidade de vida uma vida abundante uma vida de fé que produz efeito que produz bênção você corre o risco de não alcançar a tua vitória eu não sei qual é a tua situação nesta noite eu não sei se você tem depositado a tua fé naquilo que não pode te socorrer naquilo que não pode te ouvir naquilo que não tem poder para operar milagre eu não sei se você tem deixado de crer naquele que tudo pode naquele que é real e está presente em nosso meio naquele que conhece a tua causa melhor do que você mesmo aleluia mas você que está neste lugar você que está fazendo a campanha eu quero te convidar a frente eu vou chamar todos os obreiros que vão descer aqui e vão morar enquanto de hoje que você ainda tem horário se temos mais algum o brevo e vim nos ali como Valdemir bem a frente vamos orar pelos nossos irmãos presidente o malclésio vai estar orando pelos enfermos como são os irmãos que estiverem enfermos se você tem uma necessidade urgente escreva ela e vamos colocar na urna estamos orando estamos jejuando pelos pedidos de oração presidente e o irmão Valdemir também vai estar orando pelos infernos aleluia bendito é o nome dos senhores irmãos podem vir a frente os irmãos já estarão orando nós também estaremos orando aqui você que vai ficar no banco que tudo está bem nós gostaríamos que todos viessem a frente venha receber a oração confie naquele que está aqui que é o senhor da tua vida querido pai em nome de Jesus aqui está a tua igreja viva a tua igreja que crê no Deus vivo no Deus que já foi morto mas ressuscitou o terceiro dia e está em nosso meio olha senhor agora pela causa dos teus filhos vai operando o milagre que eles precisam nesta hora pai em nome de Jesus em nome de Jesus o grupo vida também vai estar rovando o nome do senhor e você vem a frente buscar a tua bênção buscar a tua vitória buscar o teu milagre em nome de Jesus nós ordenamos ó pai que aconteça milagre na vida de teus filhos daqueles que tem que ter depositado a sua fé e a sua esperança no teu nome somente no nome de Jesus no nome de Jesus nós ordenamos que haja libertação em nome de Jesus nós ordenamos que as correntes caem por terra em nome em nome de Jesus toda enfermidade que tenha cometido estas vidas em nome de Jesus nós estamos tentando agora ser destruída agora em nome de Jesus perturbação maligna que tem perturbado esta vida espírito perturbador que tem perturbado a vida deste homem espírito perturbador que tem perturbado a vida desta mulher em nome de Jesus eu te dou uma ordem agora abandona esta vida agora em nome de Jesus eu te dou uma ordem em nome de Jesus enfermidade que tem atribuir que tem progressivo este corpo físico eu te mando em nome de Jesus eu te dou uma ordem sai agora em nome de Jesus em nome em nome de Jesus em nome de Jesus e para eu te dou eu te dou o meu nome vai alcançando a vida do teu filho e da tua filha agora ai celestial em nome de Jesus eu te dou em nome de Jesus eu te dou a vida que tem que se levantar não tem mais eu te dou o meu nome Porque está com a mente confiada Está com a nossa consciência Nota não tem nada Em nome de Jesus Eu acredito agora De uma calculação também Sai agora em nome de Jesus Sai em nome de Jesus Mas eu sim Eu sou eu Eu sou eu Eu sou eu Eu não sei sai agora em nome de Jesus em nome de Jesus Cristo anotou na igreja e na sua família sai agora em nome de Jesus você trabalha no reino com a vida do meu filho para que ela não esperasse para que ela não conseguisse em nome de Jesus em nome de Jesus agora que seja despeito onde quer que esteja ordena agora em nome de Jesus em nome de Jesus oh Pai eu oro pelos seus filhos que tem tido dificuldade de buscar a sua paz tem tido dificuldade de ver em nome de Jesus acrescenta-lhe essa fé acrescenta-lhe Senhor da tua graça em nome de Jesus e hoje em dia as costas despeciadas em nome de Jesus que as janelas do céu sejam abertas sobre a vida dos teus filhos em nome de Jesus em nome de Jesus levanta levanta lembrando-se a glória da tua irmã com a alma cantá-lhe a tua cantá-lhe a tua cantá-lhe a tua Não pare de lutar, se Deus é contigo, se Deus é a rival Deus pecou em mim, não pare de lutar, se Deus é contigo, se Deus é a rival Eu me oro, eu preciso de oração, e aqui estão, fruto, Senhor, da fé.